Liberado Rapaziadinha aí do NA Fica a dica pra vocês, tá? A gente chegou aqui, não foi uma brincadeira O muro tá baixo Se você tá insatisfeito com a DTM, rapaziada Só brota, que o bagulho tá só começando, entendeu? É nóis, rapaziadinha Receba, caralho Eu te avisei que eu ia subir Não te avisei, TTS? Buscamos em casa Eu falei que ia buscar em casa Eu falei que nós ia buscar eles em casa E outra, quando eu meto o terno eu não perco guerra, hein? E outra, quando eu meto o terno eu não perco guerra, né?